Boa noite, amados. Aqui estamos na presença de Deus, mais uma vez, Cântico de Sião, com a Palavra de Deus. Vamos gravar essa profecia, que é bem menor, para a glória de Deus, para ficar mais fácil de se ouvir, não é, irmãos? Glória a Deus, que Deus nos deu hoje. Ouçam. Peço orgulho, né, irmãos? Que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade. Meu Deus, irmãos, quando a pessoa se engrandece, eu não abate. Não adianta. Falava aí do rei, quando desceu do céu, uma voz do céu que dizia, a ti se diz, ó rei da luta do nosso povo, já passou de ti o teu reino, bravacho, suricã, talamanaia. Deus, baracho, suricã, talamanaia. O Senhor, nesta manhã, está dizendo, eu estou decretando sentença na vida de muitos que se desviam. A ordem já foi dada nos céus em cima, onde há o poder de julgar, onde há o poder de exercer toda a autoridade. O Senhor diz, nesta manhã, estou enviando um anjo com espada de fogo, para decepar muitas vidas durante ainda este ano. Mas aqueles que se humilharem, aqueles que me buscarem, aqueles que procuraram a minha palavra, aqueles que procuraram se esconder, se abrigar na sombra da cruz, Dura essa sentença, muito dizem, Senhor, dura essa sentença, quem poderá ouvir, E, de manais, me devolva, lá, machaias. Ah, remanduri, como, lá, machaias. Oh, remanduri, anda, lá, manaias. Mas eu envio a chuva, seródea. Eu envio o orvalho, bálsamo, santo, sobre aqueles que estão arraigados na sombra da cruz. Oh, remanduri, como, lá, machaias. Rebachobalais, como, lá, machaias. Remandai, como, lá, machaias. Como, lá, machaias. O Senhor cuida dos seus pintarinhos. Ah, estou cuidando eu dos meus, demanduri, como, lá, machaias. Mas contra aqueles que me rebelam, contra mim. Oh, remandais, me anda, lá, machaias. I said, I said, lightning. I said, I said, tenders, candlestores. Ah, rabas, me encanta, lá, manaias. O Senhor diz, mas aqueles que desobedecem ao meu nome, Eu mando relâmpagos, eu mando chuvas de fogo, pedras que prejudiquem, trofões assustadores demanais. E eu espalharei da terra aqueles que ramachucanas, ramachobalais, que tomam o fogo. I will carry them. I will carry them. Oh, I will send lightning. I will send them a storm. Demanais, chuva de fogo, chuva de fogo. Ai, quem poderá resistir ao poder da minha mão? Ai, rabai, julianca, sou Deus do Espírito de toda a terra. E quem há que venha contra mim, que possa resistir. Oh, remando, guardai-vos. Rebaixou-vos, guardai-vos, filhos de Deus. Oh, dessas maldições que vou enviar sobre a terra. O meu anjo, nesta hora, está descerbando vidas. Oh, remando, guiando, alamachaias. Reba-nais, chuva de fogo, alamachaias. Reba-nais, chuva de fogo, alamachaias. Mas para aqueles que temem o meu nome, nascerá o som da justiça. Eu serei a vossa justiça. Eu serei o vosso Deus. Oh, remando, chuva de fogo. Alamachaias. No meu de voz, abençoarei o vosso pão, a vossa água, a vossa vida. Oi, e tirarei no meu de voz as enfermidades, alamachaias. Amém, baixo, suriando, alamachaias. Guardai minhas palavras no vossos corações. Os beijos, rapaz. Rapaz, eu te dou. Ramanai, suriando Ramanai. Obrigada, gente. Muito obrigada, Senhor. Oh, glória. Glória, Jesus. Oh, glória. Oh, glória. Oh, aleluia. Glória a Deus. Ok, irmãos. Capítulo 33. No mesmo instante se cumpriu a palavra do Senhor sobre a vida do Senhor. Across a vida, a vasta- pova do Senhor sobre o Senhor sobre a vida do Senhor sobre o Senhor E nos helpos que tu Вторas teráению. E nos helpos que katfl belt.